Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Tarcísio da Lotus, está começando mais um vídeo que vai brilhar. Fique ligado que a dica de hoje é muito importante, todo mundo gosta muito de fazer, mas muitas vezes a gente não tem o conhecimento legal para fazer certinho. Fique ligado no vídeo aí. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre enceramento. Vocês já aprenderam a fazer a descontaminação da pintura, e a próxima etapa é proteger essa pintura contra a ação do tempo, contra qualquer tipo de contaminação que queira invadir ali a superfície que já está bem tratada. Então, esquece tudo que você já sabe sobre enceramento, se você gosta de usar aquela cera que você encontra no supermercado, se você gosta de usar estopa, esquece tudo isso. Nada disso é importante, nada disso vai ser útil para os processos que a gente vai falar para vocês. Eu estou colocando na descrição desse vídeo algumas opções de cera, de produtos, aplicadores, tudo para você poder fazer um trabalho com muita qualidade, elevar muito o nível de tratamento da pintura do seu carro. Aquela cera que você encontra no supermercado, ela tem abrasivos, a aplicação dela é difícil, dá um trabalhão, você gasta o dia inteiro para encerar o carro, e não é isso que a gente quer. Eu quero te ensinar um jeito rápido, fácil, e que vai ter muito mais brilho e uma proteção muito prolongada. Usando a cera certa, você pode ter até seis meses de proteção para a pintura do seu carro. Então você não vai precisar ficar encerando ele uma vez por semana, esquece tudo isso. Vem com a gente, que essa dica é sensacional. Eu tenho certeza que você que ama o seu carro vai se apaixonar por esse vídeo. Vem comigo. Então chega de papo e vamos aplicar a cera no carro. É importante a pintura já estar limpa e descontaminada, vocês já aprenderam no vídeo nosso sobre a descontaminação de pintura. Essa é uma cera exclusiva para proteção, tem uma boa durabilidade, assim como outras ceras que também tem muita qualidade no mercado, tanto nacionais quanto importadas. É importante você usar um aplicador de espuma, pode ser como esse, pode ser um aplicador mais simples, é importante que ele seja bem macio para não causar nenhum dano na pintura. Então eu passo o aplicador no detalhe para vocês, uma quantidade pequena de cera, tá bom? Não precisa exagerar na cera, é uma quantidade bem pequena. Então eu vou na pintura sempre com movimentos circulares, eu vou aplicando em toda a superfície da pintura. Movimentos leves, circulares, sem aplicar muita pressão, sem fazer muito esforço, sem suar a camisa, é bem moleza mesmo. É melzinho na chupeta fazer esse tipo de serviço. E é importante também lembrar que uma cera de qualidade, ela não vai danificar e nem manchar as partes plásticas do seu carro. Se por acaso você acidentalmente aí esbarrar no friso, numa grade e alguma peça plástica, ele não vai manchar, basta você limpar na sequência, por exemplo, eu vou fazendo aqui e o esguicho de água, putz, acertei ele todinho aqui com a cera. Cara, essa cera não vai manchar. Ah, mas eu tenho medo, eu tenho receio. Tá, terminou de aplicar, esbarrou no plástico, limpa na sequência, não deixa ela secar, que ele não vai danificar. Então eu apliquei a cera, vou aplicar depois no capô todo, fiz essa demonstração para vocês. Cada cera tem um tempo de secagem que varia entre 3, 5, 10 minutos, depende um pouco da cera. Essa é uma cera que tem uma característica de secagem rápida. Então depende também do clima. Se o clima está sol, se você está num tempo de chuva, se está com a umidade maior ou menor. Então é legal, eu vou ensinar para vocês como saber se está na hora de remover o excesso da cera ou não. Importante, esse processo tem que ser feito na sombra e de preferência com o carro frio, a peça fria. Então não faça do capô logo que você andou com o carro, que ele está quente. Deixe o carro esfriar, faça isso com a peça fria, no abrigo do sol, da luz e do calor. Quanto menos quente estiver, mais tranquilo vai ser de trabalhar com isso. Beleza? Então vamos lá, eu vou explicar agora como fazer para saber se é o momento de retirar a cera ou não. Então pessoal, para saber se é o momento de tirar a cera ou não, a dica que eu dou é a seguinte, passe o dedo bem rápido sobre a pintura, a superfície onde está com cera. Se o seu dedo espalhar a cera igual aconteceu agora, não é o momento de tirar ainda. Tá bom? Vamos esperar mais um pouquinho e eu vou mostrar como que acontece quando está no momento certo de tirar a cera. Beleza? Quando for o momento certo de remover a cera, você vai perceber que você vai passar o seu dedo assim e ele vai remover o excesso de cera e deixar a pintura brilhando. Então é só uma passada rápida, se removeu tudo, está na hora de tirar. E eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Então a etapa final desse processo é a remoção do excesso de cera. Isso você vai fazer com um pano de microfibra. Ele tem que ser um pano bem macio e de preferência bem limpo. É legal deixar um pano só para esse processo, só para essa etapa de cera. Deixa guardadinho lá na gaveta, dentro do plastiquinho, legal. Um pano só para você fazer a remoção do excesso de cera. Então com movimentos simples, com movimentos circulares e bem suaves na pintura, você vai fazendo toda a remoção e dando brilho para a pintura do carro. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês como é. Vem com pano de microfibra, movimentos circulares. Cada cera tem uma característica diferente. Algumas têm uma remoção um pouco mais suave, outras têm um pouco mais de pegada na pintura, então você precisa fazer um pouquinho mais de força, passar algumas vezes mais. É legal você não esfregar com muita força, é legal você sempre fazer os movimentos circulares, que é garantido que seu carro vai brilhar muito. Afinal de contas, aqui na Lotus, o que a gente mais quer é ver o carro brilhar. E você também tem certeza em casa que vai querer ver seu carro brilhar assim. Então é isso, esse foi o vídeo da aplicação da cera. Você viu que não é difícil, não é complicado, dá para fazer em casa numa boa. Fazendo dessa forma, a qualidade do seu serviço vai ser muito bacana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente faz com muito carinho. Se você gostou, deixa um curtir aqui embaixo. Se tiver alguma dica, sugestão, deixa nos comentários. A gente procura responder todos. Se inscreva no nosso canal, é só dar um clique aqui em cima, aqui embaixo, onde for, para você se inscrever. Se estiver vendo esse vídeo no Facebook, marca seus amigos, compartilhe, enfim. Fique ligado sempre. Teremos vídeos assim que possível, toda semana. Na medida do possível, a gente está sempre gravando alguma dica para vocês. Até logo, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau.